Música Contratação de outdoor por parte da Câmara de Vereadores de Rio Branco gera polêmica A mesa diretora se defende afirmando que quer informar a população sobre as leis que são aprovadas na casa e que são desconhecidas da população A discussão aconteceu na sessão desta terça-feira A polêmica começou depois que a mesa diretora abriu a licitação para pagar pelo serviço de 600 outdoors Para muitos, o número é um exagero e o gasto vai pesar no orçamento da casa Na sessão desta terça-feira, o presidente da mesa diretora decidiu se defender Para Juracino Gueira, existem diversas leis aprovadas na Câmara, desconhecidas para a população A maioria delas garante algum tipo de serviço essencial Para acabar com esse desconhecimento, os outdoors serão espalhados pela cidade com várias leis para que a pessoa possa cobrar seus direitos A Câmara agora vai divulgar todas as leis que existem em benefício da população Daqui para frente, a população vai saber todas as leis que a beneficia E com isso ela pode cobrar os seus direitos O presidente ainda não sabe qual o custo da propaganda Mas quer acabar com essa imagem de que vereador não trabalha Juracino garante que não é propaganda eleitoral antecipada O outdoor não vai conter o nome de nenhum vereador Nem mesmo o autor do projeto A ideia é colocar apenas a letra da lei Música 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 Música